Caraca, a galera tá esfomeada mesmo. Esse aqui embaixo tá comendo até terra, ó. Vambora aqui se alimentar, com licença aí, pessoal. Deixa um pouquinho aqui pra mim, por favor. Aí, ó, muito obrigado. Preciso me alimentar também. Tá ficando de manhã agora. Olha só, toda essa galera aqui, ó, vai migrar daqui a pouquinho. Nossa família tá gigantesca. Temos uma comidinha, alguém vomitou ali, ó. Já estão com comida na boca. Vamos levar um lanchinho pra viagem? Ô, louco, velho. Vamos pegar um pedaço também, ó. Vamos pegar e vazar. Vambora. Tão indo ali pra cima, beleza. Vamos se preparar aqui já. Ah, quer saber? Eu vou comer. Qualquer coisa a gente pega uns peixinhos no meio do caminho. Já tá valendo. Aí, ó, maravilha. Vamos deitar aqui agora, descansar e daqui a pouco a gente começa a migrar. Muito bom. E vamos voar então. Vambora. Vambora. Aí, ó. Começou aqui. Já vamos para o alto. Olha só quantos piteira, velho. Tem mais piteira aqui atrás. Mais alguns ali. Tem algum que embar... Ô, o Deino ali, ó. Ih, já tem um piteira que caiu. O Deino pegou um piteira já. Vamos acelerar. Opa. Passar aqui correndo. Voando, na verdade. Não é correndo, não. Eu tô na velocidade. Opa, 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 opa. Tem que cuidar pra não bater em alguém. Eita, caíram ali. Nossa, já era, velho. Já era. E tem mais... Não! Não, 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 não. Opa. Ai, caraca. Quase que eu caí, velho. Quase que eu caí. Ok, estamos voando agora mais tranquilamente. Alguns piteiras ali atrás. Beleza. Tem uns aqui do nosso lado. Opa. Olha o cara querendo bater ali, ó. Caiu. Beleza. Vamos pousar aqui. Vamos pousar então. Caraca, galera. Que tenso. Tá todo mundo aqui tomando água agora. Já consegui limpar o meu bico aqui. Tem um que tá descansando. Ok. Perdemos já alguns piteiras. Olha o cara brincando na lama. Vamos brincar também então, né? Vamos lá. Ih, já estão voando. Estão voando. Vambora. Foi. Vamos voar bem tranquilo aqui. Peraí. Tem que cuidar pra não bater em ninguém. Aí estamos de boa, galera. Estamos aqui no meio, ó. Olha o cara querendo bater em mim. Sai, ó. Sai pra lá, velho. Que isso? Um caiu ali. A galera caindo é hilário, né? Vamos indo. Aqui que eu vi que tinha um deno. Tem muito deno nesse rio. Vocês viram que a gente já passou por pelo menos uns quatro. Olha o cara aqui, ó. Que isso? O cara tentou. O cara tentou me acertar, velho. Eu vi, hein? Olha a quantidade. Vou passar por baixo do cara aqui. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Pelo que eu tô vendo, tem mais alguns piteiras lá no fundo. Agora parece que tem menos deno. Tranquilo. Olha, olha. O cara... Caiu. O cara tentou me acertar, velho. Caiu. Beleza. Vamos voar mais pra cima. Aqui, ó. Olha só que benito, galera. Olha que benito. Vamos bem pro alto. Bem pro alto aqui, ó. Pronto. Cuidado pra não bater em ninguém. Tem mais espiteiras descendo ali a toda velocidade. Mais alguns passando aqui embaixo. E vamos lá. Um caiu ali. Também cai toda hora. Nem adianta eu ficar falando um caiu. Vai cair toda hora, galera. Todo mundo vai ficar caindo. O bom é que eu tenho bastante estamina. Não estou cansado. Tá bem tranquilo. De repente a gente já começa a tentar pegar um peixinho até. Eu acho que é uma boa. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Vamos chegar bem na manha aqui, ó. Bem na manha. Vamos pegar um peixito. Chegando aqui. Vamos ver. Tem alguma coisa? Será? Será que a gente vai pegar... O cara tentou peixar em mim, ó. O cara tentou me derrubar. O cara tentou me derrubar, velho. Vocês viram? Que isso? Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. É impressionante. O cara tentou me jogar na água. Vamos descer de novo. Tá louco, galera. Que perigo. Eu acho que eu vi um deino, velho. Ali, ó. Vou passar por ele até. Não, vamos subir. É melhor. Foi por aqui assim. Olha ali a galera pescando. Caiu. Todo mundo caindo. Vou pegar, vou pegar. Aí, peguei. Ah! Bati no cara. Ah, não. Eu peguei o peixinho bem da hora. Sobe, 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 sobe. Aí, consegui? Vamos sair daqui. Saí. Beleza. Tô aqui, tô tranquilo. Vamos comer o peixe. Ok, voltando pra água agora. Já dei uma leve vomitadinha ali. Beleza? Vamos se levantar. Pronto. Tentar pegar alguma coisa aqui a mais. Vamos ver. Aqui, ó. Ó. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos pegar. Alguma coisa, por favor. Mais alguma coisinha. Eu já vomitei e quero pegar mais, né? Opa. Aí. Opa. E aí, galerinha? Tranquilo. O cara saiu voando pra lá. Entrou no meio do mato. Aí. Vamos deitar agora e descansar porque a gente precisa. E do outro lado tá a galera lá, ó. Tudo tomando água e descansando. Beleza. Conseguimos aqui levantar voo. Vamos indo tranquilamente. Observando, né? Claro. Vendo se tem algum deino por aqui. E já tá saindo. Caraca, já tá saindo, velho. Minha lama. Não durou nada. Não durou nada a minha habilidade de camuflagem. Vamos descer aqui rapidão pra ver se... Se vai pegar algo aqui sem querer. Na verdade, quem vai me pegar vão ser os deino, né? Não vai ser eu pegando os peixes. Vambora. É só seguir mesmo. Olha que bonito. O céu tá muito lindo, galera. Tá muito lindo. Muitas piteiras. Tem piteira aqui em cima. Piteira ali. Caraca, mó galera dos piteiras. Vamos ver aqui se tem algum... Não, não tem nada. Por enquanto tá bem tranquilo, né? Pegando velocidade. Mais uma velocidade. Tá bonito, galera. Tá bonito. É bonito. Beleza. Dando sequência aqui. Voando tranquilamente ainda. Bem de boa. Por enquanto não apareceu nenhum deino nem nada. Vou só parar aqui rapidão. Tomar uma água. Que é o pior lugar de todos pra tomar água. Vamos deixar eles indo. Vai tá passando mais piteiras. E vambora. Aí só tomei um pouquinho mesmo. Eu acho que eu vi um carne ali no meio da floresta. Ó, o outro piteiro foi atrás. Louco, né? Bota louco. É muito louco. Olha ali o deino. Eita, nossa. Tão os piteiras tentando pegar o deino. Galera aqui tentando atacar o pequenininho. Enquanto o pessoal tava descansando. Tá saindo um monte de piteira da floresta. Tá saindo um monte de piteira da floresta. Porque acabou de aparecer um deino ali, ó. É filhote ainda, mas... Ih, vou ter que descer. Vamos descer. Opa. Meirei, meirei. Tô precisando aqui. Pronto. Beleza. Vamos deitar no meio do mato. Ih, rapaz. Eu acho que eu vou perder minha família. Tão indo embora e eu tô precisando recuperar. Foram embora sem mim. Fazem isso todo ano. Aqui, consegui achar a nossa família, galera. Eles tão pescando ali, ó. Tem alguma coisa pra cá. Deve ter um peixão gigante. Opa. Passei... Caracol batindo, cara. Aí, ó. Vamos ver. Vamos ver se a gente pega algo. Não. Nada. Olha o cara aqui, velho. Sai da frente. Com licença. Aí, pelo menos consegui achar a nossa família, né? Tá valendo já. E tá vindo os outros piteiras aqui atrás. O Deino nem quis saber da gente. Vamos subir aqui rapidão. Pera aí. Pegando aqui mais uma alturinha. Mais uma alturinha. E pronto. Olha só. Majestoso. E se eu não me engano, pra cá é o território dos Deinos, aqui pra direita. Ou será que é pra esquerda? Agora eu não lembro. Mas a gente vai ter que tomar cuidado. Tem um cara com um peixinho na boca ali, ó. Que eu tô vendo. Ó, dobrando pra cá. Vamos dobrar. Dobrando aí. Perfect. Estamos chegando agora na grande caverna. E tem o Estegão ali embaixo, dando pauleira nos piteiras. Tá ali embaixo ele, ó. Tá cruzando. Começou a dar rabada do nada, galera. Tudo bem, né? Tá ali atrás ele, ó. Tá ameaçando. Não gostou nada dos piteiras. Vamos chegar aqui. Opa. O pessoal tá indo aqui pra cima. Ih, será que tem alguma coisa? É pra descansar? Vamos descansar então, né? Ó. Onde é que vamos pousar, velho? Não tem lugar nenhum pra pousar aqui. Tô querendo pousar aonde? Não tô vendo nada pra pousar. Quero pousar no meio do mato? Vamos pousar no meio do mato então. Chegar aqui, ó. Cai. Nossa, me quebrei todo. Mas tô vivo. Tô vivasso aqui, ó. Tá, vou ficar aqui deitado, galera. Vamos deitar no meio do mato e depois eu vejo o que eu faço. Eu acho que eu tô ouvindo a galera levantando o voo. Não tenho certeza. Então, vamos... Opa. Tá difícil. Aí, consegui. Beleza. Ih, tem um daino gigante ali, ó. Ô, louco. Ó, tão descendo ali. Ó, tão indo em direção ao... Novo. Será que vão pegar o coitado do... Do esteguinho? Ué. Descer aqui, ó. Calma aí, estego. Amigo, cara. Amigão. Ué, ué, ué. Corre, 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 corre. Socorro. Tranquilo, galera. Tranquilo. Vamos deitar aqui. Lugar mais perigoso de todo. Cheio de carnotauros. Ó, os caras tão tomando água lá, ó. Nossa família tá lá longe. A gente ficou isolado. Vambora, vambora, vambora. Vamos acelerar aqui, ó. Ih, tá indo o carnotauro ali, ó. Ó o carnotauro. Ó o carnotauro aqui perto. Vamos chegar aqui na manha. Ó, toda a galera aqui reunida. Que bonito. Não, 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 não. Não, socorro. Não. Fui eliminado. Caraca, por trás. Bem na hora que eu ia deitar, galera. Bem na hora que eu ia deitar. Isso que tinha uma carcaça de daino gigante ali atrás. Fui pego desprevenido. Completamente covarde essa atitude. Mas, bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Infelizmente a gente foi eliminado. Mas fazer o quê? Não esqueça de deixar o seu likezão. Principalmente tirar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos vocês por terem assistido até aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri